É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso Eu tenho Eu tenho Passei procurando na feira Em Delca, Chile, na Tamarilheira E na Gafinheira Poemios falando pelos sete lados Eu vou te chegando Fiquei Minha salve ela, salvei a roça, bela roada na copela E lá na roça de flor e no carnaval Seca, levante o copo para o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro, cheirei o seu Mas eu te quis dar, deixa a vida me levar Quando o samba tem valor, meu grande ar Me encandeou, sobrou de mim um carregado de axé Minha giradeou, na fé, deixa a vida me levar Quando o samba tem valor, meu grande ar Me encandeou, sobrou de mim um carregado de axé Minha giradeou, na fé, deixa a vida me levar Quando o samba tem valor, meu grande ar Me encandeou, sobrou de mim um carregado de axé Minha giradeou, na fé, deixa a vida me levar O Zega do tamorão, donde é? Eu tô enxerendo, meu grande ar Zega!